Bibi, bibi, bianquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer o desafio da slime, meu Deus, da roleta de slime no Halloween, olha aqui ó, vou transformar vocês em um sapo, e gente, hoje eu tenho dois convidados especiais, a Franzinha! Eu te amo! E eu sou o que, bianquinha? Fala pra ele! Você é um vampiro, você eu acho que é a vampira! Eu sou a vampira mais fofa que vocês viram em toda a sua vida! Eu estou vestida de bruxinha! A bruxinha mais linda que eu já vi, bianquinha, sério! Você é a vampira mais linda que eu já vi, porque é a primeira que a gente viu, né? É! Nossa, bianquinha! Mas fala, quem é o próximo? O próximo é o Caveirinha! Não! Não, não, não! É, é o mesmo! Carinho, carinho! 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 Ô, bianquinha! O que você está fazendo com o Caveirinha do Isinho? O Caveirinha é meu amigo, e também ele gosta de carinho na cabeça! Olha, se é você puxar saco do Isinho mesmo, eu não sei por que você me chamar ele pra brincar com você! Mas só que, ô, Fernandinha, vamos falar o que que tem nessa mesa? Vamos, ela está trocando de assunto, mas vamos! Aqui, temos a cola que vai ser a base do nosso slime! Aqui a gente tem olhos de sei lá o quê? É de dragão! É de dragão, já ouvi dizer, gente! Olha isso! Aham! Então, gente, olha aqui! Aqui não está escrito Halloween, franzinha? Sim, bianquinha, tem Halloween! E o que significa? E olha aqui! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Assim, gente, deixa eu falar que a Bianquinha esqueceu de explicar! O Halloween significa o quê? Ou os olhos de dragão ou aranha, tá bom? Deus, gente, pode escolher! Mas só que eu acho que eu vou escolher o olho de dragão, que é menos assustador! Tá, tá, não sei! Não pode falar, né, Bianquinha? Ah, desculpa, gente! O que mais que nós temos? Aqui a gente também tem tinta guacha, azul e laranja! Sim! Aqui a gente tem ativador, que nós vamos usar no final! Sim! Tênis pé, glitter, lantejola, colorante, bolinho de isopor, que eu adoro! E eu acho que é só, né? Eu acho que só... Como assim só, Bianquinha? Mas eu vou falar pra vocês, o meu preferido é o glitter! O meu preferido é a bolinha de isopor! É, que fica assim bem gostoso de mexer a bolinha! Mas, Franzinha, quantas rodadas será que vai ser? É verdade! Quantas rodadas? Não sei! Já sei, já sei! Quantas? Cinco rodadas! Pode ser! Mas, Franzinha, a gente esqueceu do nosso abraço! É verdade, Bianquinha! Ai! Meu Deus! Você mostrou pra ele que isso pode ser pequeno! Ai, eu adoro! Olha lá! Ai, isso! Isso! Pronto! Você corta essa, tá, Olhinho? Para não te cravar, pelo menos! Pai aí, pai aí! Não tô gravando mais, não! Ah, não tá com culpa, caveirinha! É, cuidado com caveirinha! Tá, vamos guardar a caveirinha, senão não dá pra fazer slime! É! Não! Para com o outro, Franzinha! Não pode, tá! Vou deitar ele aqui embaixo! Eu gosto de dormir! Então, então! É, vamos fazer nossa base, Franzinha? Vamos! Vamos fazer a base! Vamos, então! Vamos fazer! Faz! Tá! Ô, Franzinha do céu! Você é tão engraçado, Sá! Eu vou pôr tudo! Eu também! Hum! Olha lá, gente! Uou! É muita cola, gente! Eu acho que assim já tá bom! Tá bom? Tá, tá bom! Então tá bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Tá! E agora, Bianquinha, nós começamos a fazer? Vai, só que primeiro a gente precisa jogar joaquim pô, Franzinha! Joaquim pô pra ver quem é a primeira, né? Eu vou ganhar, lógico, porque você sabe que eu sou muito boa! Tá! E eu juro que não vou fazer tesoura, tá bom, Franzinha? Como assim? Então tá bom! Não vai fazer tivoura! Vai! Joaquim pô! Ih! Ela falou, tinha! Ela me enganou, Izinho! Eu achei assim que ela não ia falar isso pra mim não fazer assim! Ah, você entendeu? Ah! É que ela aprendeu comigo essa! Ela me trollou! Então comece, Bianquinha! Três, dois, um e... Halloween! Ai, meu Deus do céu! Ela vai pôr o olho de dragão mesmo, gente! Olha isso! Vou te colocar aqui... Ai, desce! Desce! Isso tá difícil! Tá bom! Só um! Tá bom! Mais três! Mais duas! Mais duas! Tá bom! Olha só esses olhos de dragão! Que assustador, gente! Ai, será que já pode mexer pra você no final? Só no final! Nossa, Bianquinha que aparece que é a primeira vez que ela tá jogando! Então vai! Agora é a minha vez! Vai! Três! Dois! Um! E... Vai! Tá bom! Vai! Vai! Ah! Não tem churro! Tá bom, né, Franzinha? Oi, oi! É ótimo, sabe por quê? Porque eu amo na texula! Qual que você vai escolher, Franzinha? Ai, gente, eu não sei qual que eu escolho! Qual que eu escolho! Eu já sei qual que eu vou escolher! Qual? A Rosinha! Não! Acho que eu vou escolher essa aqui! E vê! Eu sabia que eu escolhi essa! Quer ver só como vai ficar bonito? Porque eu tenho planos pra minha slime, gente! Que a minha slime de Halloween vai ser, tipo, muito... Muito massa! Olha isso! Meu Deus do céu! Isso vai ficar lindo! A minha aqui tá brava! Eu queria ser você, Franzinha! Vai, 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 vai! 3, 2, 1 e... Vai! É a segunda vez da Bianquinha! Ah! O que foi, produção? Guache! Tinta guache! Eu vou escolher essa, que é mais tinta! Tinta guache! Tá bom! Vamos lá! Nossa, por que ela tá de duas cores? Isso aí, deixa eu falar pra vocês, gente! Como vocês sabem, a Bianquinha usa o cenário do maluco também, né, Bianquinha? E o Wizinho fez o favor de misturar a tinta guache com o rosa... Opa! A tinta guache azul com a rosa! Ah, Wizinho, seu danadinho, viu? Deixa eu falar pra vocês... Deixa eu contar primeiro o segredo! Ele achou que ia ficar roxo, Bianca! Mostra lá, galera! Primeiro eu vou mostrar a minha mão! Sujou! Gente, olha aqui que lindo! Meu Deus! Tá muito lindo! Muito lindo! Vai ver a segunda vez! Então vai! Três, dois, um e... Vai! Nossa! Lantejoula a robo! Não! Meu Deus do céu! A gente devia ter colocado tudo! Wizinho, eu acho que você colocou muita lantejoula! E a lantejoula gostou de você, viu? Eu também acho! Porque é meio parecida essa! É... Bem parecidinha! Tá, tá ótimo, né, gente? Olha lá! Tá bom, tá bom! Ficou bonito! Tá bom! Pronto, Bianquinha! A sua terceira vez! Tá, vamos lá! Três, dois, um e... Foi! Lantejoula! Foi, não foi, Wizinho? Lantejoula! Lantejoula? Lantejoula! Qual você quer? Faz com a minha que eu pego pra você! Vai combinar! Azul! Uhul! Ai, meu Deus, gente! Eu tô com medo! Parece que a slime da Bianquinha tá ficando mais que açuda! Ih! Consegui! Falta a lição! Bianquinha ou Bianquinha! Assim! Pronto! Vai! Pronto! Será que eu coloco tudo? Não sei! É, eu vou colocar um tanto assim! Ah, voou tudo, Franzinha! Não faz mal! A parte mais legal é a gente se sujar! Ah, mas o Franzinha é a gente que se suja numa mesa! Não tem problema! Você mostrou pra galera? Ah, aqui ó, gente! Olha que lindo! Caraca, gente! Sério! O da Bianquinha tá ficando muito, muito assustador! Porque tem olho e o meu tá meio fofo! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Vai! Minha vez! Terceira vez! Três, dois, um e... Foi! Guax! Era isso que eu queria! Era isso, galera! Vocês não sabem! Era isso porque eu vou fazer uma slime de Halloween! Laranja! Laranjalá! Laranjalá! Lembra, Franzinha, na primeira rodada? Eu falei pra você que você... Eu tava torcendo pra você que você tirasse a tinta Guax! É verdade, Luizinho! Eu gravo tanto coisinho, gente, que às vezes a minha cabeça fica meio louca! Também porque eu sou meu irmão! Ela ama o irmão dela! Pior que eu amo mesmo fazer o quê? Ele é chato, né? Mas é meu irmão fazer o quê? Tem que amar, né, Franzinha? Vai, só ele! Vai, vai, vai! Franzinho, Franzinha, agora a minha quarta rodada! Vamos lá? Vamos lá, Bianquinha! Vamos lá! Três, dois, um e... Oi! Oi, gente! A Bianquinha tá roubando eu! Vai direito, Bianquinha! Ah, então tá! Três, dois, um e... Vai! Ah! Ah, não queria aqueles peixes! Vai ficar cheiroso! É, só que eu queria isopor... Ai, tá bom, tá bom! Tá bom? Tá bom, então tá bom! Minha quarta vez! Então vamos lá, deixa eu ver o que eu quero... Eu vou torcer pra você tirar o Glitch! Glitch? Eu queria Halloween! Tá bom, Halloween! Tá, então torce por mim! Eu vou rodar mais ou menos assim pra cair lá, Nudinho! Três, dois, um e... Foi! Glitch! Mano, eu tenho uma erra! Glitch, Glitch é legal! É, de cheiro tem que mudar! Preto! Preto? Preto! Então vamos lá! Vou pôr o Glitch preto! Olha só que bonito! Oxi! Tem um negócio que pega! Ah, nossa, Franzinho! Vai ficar muito bonito esse slime! Vai ficar muito bonito! Vai ficar linda, Bianquinha! Pega só esse efeito! Olha só, gente! Uou! Vou pôr bastante! Ponto! Mas, Franzinho, ainda assim a minha vai ficar mais bonita! Não vai, não! Quer ver? Vai a última vez! Três, dois, um e... Foi! Ai! Para de roubar, Bianquinha! Na verdade, ela rolou a roleta! Eu rolhei! Você rolou o... E aí, você para de se puxar saco! Vai, Bianquinha! Três, dois, um e... Foi! Isso, foi! Isso, foi! Isso, foi! Isso, foi! Isso! E aí! Não acredito! Ah, Bianquinha, Bianquinha conseguiu! Vai, vai, vai! Eu vou pegar o amarelo, me ajuda aí, Franzinho! Amarelo, lógico que eu ajudo! Vamos pôr... Pera! Esse slime vai ficar parecendo a do izinho! Mas, nossa, é a Bianquinha! Não, não, põe se escolher, eu não tenho problema não, Bianquinha! Não, eu quero verde! Por quê? Verde, vai ficar meio bonito! Ah, então tá bom! Combina com azul, Franzinha! Ah, é verdade! Vou colocar bastante, ó! Uau! Ela quer muito, muito... Como que fala? Pronto! Isso, eu vou pôr... Crunch! Crunch! Eu quero crunch! Ela quer muito crunch! Vai, Franzinha! É só a última rodada! É a última rodada, gente! Ó, pai! O que você quer tirar? Agora eu vou ter que... Eu quero um Halloween pra minha slime ficar com cara de Halloween! Tá bom! Daí você vai pegar a aranha, né? É! Vai, Franzinha! Agora você consegue! Não, Bianquinha! Eu preciso da sua bruxaria pra conseguir! Tá bom, pera! Cadê minha varinha? Tá aqui! Pode ser essa aí! Vai, vai, vai! Peguei! Vai! Então vai! Muito poder! Muito poder! Vai, Bianquinha! Faça a minha amiga ter Halloween! 3, 2, 1 e... Vai! Vai! Foi! 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 Ai, meu irmão! Fio, assim, abraço! Ai, minha irmã! Você sorpreende que você vai acabar quebrando os dentes! Pera, pera! Vamos mostrar pra eles! Olha aí! Que velha pezinhozinho! Meu dedinho do pé! Machucou isso, gente! Mexe! 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 Vai, deixa eu pôr essa aranha! Tá! Tem umas bolas aqui! Assim! Ai, meu Deus do céu! Duas! Três aranhas tá bom, né, Bianquinha? Olha só, galerinha, como ficou! Vamos mexer? Vou! Primeiro você, mostra pra galera e vamos mexer! Gente, ó! Pega o efeito! Gente do céu, tá ficando muito linda! Meu Deus, vai ficar muito quante! Meu Deus, que cor maravilhosa! Não ficou nem... Não é que deu certo a cor do izinho? Não é, Franzinha? Ah, meu padre, ninguém me escura! Cara, com o izinho, nossa, você é, tipo, muito profissional de sliner! Agora é a minha vez, olha só! Vai! Nossa senhora, olha pra isso, gente! Franzinha, tá ficando muito lindo! Tá ficando lindo mesmo! Olha aí, ó, suor! Então, vai, o que é agora? Agora nós temos que ativar! Tá! Franzinha, você quer um azul ou um rosa? O que você acha? Gente, vocês estão doidas da cabeça! O que foi, Zinho? A parte da ativação é bruxaria e o vampirismo! É verdade! Vamos usar o nosso poder, foi, vai! Peraí, peraí! Uou, Bianquinha! Olha o seu pote! Olha o seu pote! Caraca, o pote até sumiu! Sabe por quê, Franzinha? Por quê? Por causa do pote se transformando em slime! Caraca, Bianquinha! Como você sabe disso? Ah! Lógico, né? Mas eu sou uma bruxa, né, Franzinha? Ela é uma bruxa, né? Então, mostra aí, pessoal! Faz um caracol bem bonito aí na sua mão! Olha aqui, ó! Ó! É assim, ó! Um cocôzinho, na verdade! Ah, não é caracol! Cara, parece que a slime da Bianquinha tá melhor que a minha! Olha! Cuidado, Franzinha! O que que você acha, Uizinho? Peraí, deixa eu ver de pertinho os gritos! Ó! Ó, tá estilo abóbora! Uou! A da Franzinha! O Franzinha eu vou colocar na mesa, pode? Põe, põe o seu! Eu vou colocar aqui, ó! Vai! Uou! Franzinha tá muito boa, Celana! Caraca! Ô, Uizinho! A minha conta na mesa dela, não! É porque eu coloquei no ativador! Nossa, você é muito inteligente, bruxinha Bianca! Isso aqui, ó! Se eu colocar na mesa... Bianquinha, agora tá na hora da gente mostrar pra galerinha os efeitos, vai! Tá! Primeiro o clique! O clique! Caraca, o seu tá muito bom! A minha vez, a minha vez! Ô, Franzinha, só que eu acho que no teste da bolha... Ah, eu não sei fazer direito, não, Bianchinha! Ah, tá bom assim! Então, então, então... Ô, Franzinha, eu acho que no teste da bolha, a minha vai perder, viu? Eu não sei, Bianchinha! Eu nem sei fazer bolha! Por causa do olho! Mas estica, estica, estica pra galera ver! Uou! Caraca, Bianchinha! Caraca! Nossa Senhora! O estômago pop dele tá bom! Tá ótimo! Vamos ver os meus! Olha só, galera! Uou! Vamos ver o meu! Ah, também tá legal! Tá legal também! Uou! Gente! Agora vamos fazer o teste da bolha? Vamos! Eu vou tirar aqui os bolhos... Tira os bolhos daí, meu Deus do céu! Ok, vai, 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 vai! Eu sei fazer bolho, vamos ver! Sem nada, eu tô nem pedindo! Vai, vai, Bianchinha! 3, 2, 1... Ah, pera, pera! Assim não vai dar certo, tá guardando na mesa! Não vai, será, Uizinho? Uhum! É a camada fica aqui, né? É, não dá, Bi! Tem que ser assim! Vai, minha vez, primeiro, Uizinho! Vai! Uou! Ah! Saiu uma bolha! Mais ou menos, mas saiu! Olha aqui, gente! Vai, vai, vai! Minha vez, pera! Pera! Vai, Bianchinha! Segunda tentativa que eu tô ficando desesperada, gente! Eu não quero perder esse desesperado! 3, 2, 1... Uou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uou! Nossa, ela tá no barco! Ficou muito da... Nossa, gente, sério! Olha pra mim! Quer que eu te ajude na sua? Não, não precisa! A minha nem escutar na mesa vai! Minha mãe vai brigar comigo! Sério! Não tem nem votação agora, gente! Eu sei que eu perdi! Eu sei! Na verdade, eu acho que tem um empate! Eu também acho! Sabe por quê? A da Franzinha ficou mais do tema Halloween por causa do glitch! Dá licença, Silvinho! Não, não é, já tava quebrando! Lógico que você tapaiou! Ah, com o pé é minha agora! Lógico que tem! Tá, o da Bianchinha ficou... Ai, meu Deus! Era pra ter ficado o rosto! Né? Era uma questão de cor! Bom, não sei! Eu acho que empatou! Porque a da Bianchinha ficou muito boa! A da Franzinha também ficou! Da Bianchinha ficou muito, 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 muito da hora! Tipo, ficou esticando muito! A bolha dela ficou simplesmente perfeita! Então, gente, o vídeo foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! E se vocês gostaram, deixe o seu gostei! Se inscrevam no canal! Mas só que se vocês gostam de slime, comenta aqui! Hashtag eu gosto de slime! E quem será que ganhou? São vocês que vão decidir! Uou! Então vamos nessa, Bianchinha! Muito obrigada por me chamar de novo, né? Porque eu sei se vocês sabem, eu adoro fazer... Ah, Lucinho, desisto! Valeu, galerinha! Até o próximo vídeo de Adalda! Tchau! E não vai ter historinho do lobo mau hoje! Êêêê!